Rainha, Rainha, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha. Rainha, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha, Rainha, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha. Rainha, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha, Rainha, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha. Rainha, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha, Rainha, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha. Rainha, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha. Mar tria, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha. Rainha, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha, Rainha. Rainha, eu me consabro a Ti, Mãe de Deus e Minha, rainha. Não sabe, tem um batido pra dar Só que já foi ódio, sabe o amor, o amor de Deus Só que já foi ódio, sabe o valor, o amor de Deus Já foi ódio, sabe o valor, o amor de Deus Só que já foi ódio, sabe o amor, o amor de Deus Só que já foi ódio, sabe o valor, o amor de Deus